Agora vamos para a segunda luta, primeira luta masculina do evento das oitavas de final. Vamos lá com a vaca. E agora, Davidson entrando com 20 anos de idade, 1,87m, 96kg e faixa azul. Ele enfrenta Rui Alves, 21 anos, 1,83m, 90kg e faixa roxa. Da Progress BJJ de Pernambuco, Davidson. E da Dream Art de São Paulo, Rui Alves. Vamos lá para mais uma luta. Rui Alves da Dream Art e Davidson da Progress BJJ. Um faixa roxa enfrentando um faixa azul. Isso realmente é o jiu-jitsu moderno. E o BJJ Bat inovando. Uma diferença de 10kg aí na pesagem dos dois atletas. Você acha que faz a diferença ali agora com a vaca? Faixa azul tem 10kg a mais, pode ser uma ajudinha? Pode, dá um equilíbrio ali, dependendo do nível técnico ali, com certeza faz a diferença na hora de uma pressão ali. E a gente vê o Davidson por cima na pressão, mas a opção também da guarda vindo do Rui Alves, fazendo uma guarda de lapela, um controle bom de lapela ali. O Davidson tentando impedir a movimentação do passador. Vamos ver aonde que isso vai dar. O Rui está tentando entrar para baixo das pernas do Davidson, realmente buscando uma guarda ali, bem elástica, com habilidade. Agora visa as costas. Sensacional. Belo giro fazendo 2x0 o Rui. Realmente fez um domínio e um giro fantástico. Já caiu nos 100kg de guarda passada, mas como ele já caiu nos 100kg, não se computam os 3 pontos da passagem. Muito preciso, né, Cavaca? Ele já é bem conhecido pela guarda de lapela dele. Sim, o garoto tem bastante habilidade, é uma das promessas aí da Dream Art, uma equipe que chegou realmente fazendo um barulho com vários jovens talentos. Contou para a gente que o sonho dele é lutar com o Cornelius, sabia? Ah, já dá para imaginar, né, Nika? É uma guerra de lapela? É, vai um amarrar a lapela no outro e solta habilidade no jogo ali, um para um lado e outro para o outro. Kinnan Cornelius, o americano famoso da guarda de lapela. Domínio total da luta, né, ali nos 100kg, estabilizado. E ali está no controle, né, o Rui está no controle, 2x0 da luta. O Davidson está esperando uma brecha para poder repor a guarda e fazer o jogo voltar de igual. Porque por enquanto ali naquela pressão ali, né, mantém... O Rui tenta uma mão de vaca ali agora. Deu as costas, o Rui pôde um gancho. Controlando. Bem, saiu bem o Davidson. E essa questão de não haver vantagens, né, Nika? Isso aí faz muita diferença porque, por exemplo, aqui teve uma mão de vaca defendida e uma pegada de costas também defendida, que seriam duas vantagens lá para o Davidson, se fosse realmente a regra da IBJJF que estamos acostumados. Mas muitos atletas hoje em dia lutam por vantagem. Então o IBJJBat inovou, alterando somente esse pequeno ponto que faz com que o atleta seja mais ofensivo. E fique muito melhor para o pessoal assistir em casa, né, Cavaca? Muito mais ativa a luta. Realmente, essa alteração no IBJJBat foi fantástica. E o Rui opta novamente pela sua guarda famosa de lapela. Olha lá, agora vai pela outra peça. Opa, agora foi bem. Ele vai querer subir o joelho para ir para as costas de novo. Davidson que veio lá de Pernambuco, né? Esse GP, eu achei um diferencial dele trazer atletas de todas as regiões do Brasil. Isso aí é a grande diferença da nova era do Jiu-Jitsu aí, Cavaca. Não, com certeza. Talentos, jovens talentos vindo do Brasil inteiro, né? É o país do Jiu-Jitsu. E agora um detalhe me chamou a atenção ali. Lembrando que estão lutando um faixa azul e uma faixa roxa. Mas, lembrando que a regra é de marrom e preta. O Rui acabou de tentar um leg lock que, não sei se foi percebido por muitas pessoas, mas ele deu uma esticada no joelho. E alguém que está em casa pode ir mais na porra. Mas é um leg lock, sim, pessoal. Mas a regra do GP é de marrons e pretas. Então, estão sendo permitidas chaves de pés e joelho. E agora o Davidson coloca as costas no chão também para poder se desvencilhar daquela lapela, que é um controle muito forte que o Rui tem ali. Então, ele está um pouco travado ali, o Davidson, sem conseguir soltar. Vê que ele encaixa a sola do pé direito debaixo da lapela ali, ao mesmo tempo enrolar na panturrilha. Então, está um domínio muito chato ali para o Davidson sair. Olha lá. O Rui foi no pé e pegou na americana de pé. Rui Alves consegue a finalização através de uma americana de pé e passa para a segunda rodada. É isso aí, surpreendendo. Muito novo e muito experiente, né? Muito consciente na luta, né, Cavaca? Realmente, isso a gente pode ver, né, Nika, que os dois vencedores da primeira rodada, eles saíram realmente com postura. Olha a cara dos dois, a afeição. Rui Alves, o vencedor da primeira luta do GP masculino. Parabéns, Rui Alves. Parabéns, Rui Alves. E olha só, a gente vê a habilidade do Rui. Ele realmente colocou a sua guarda. Ele está acostumado a fazer esse ao jogo e quando ele viu o pé aparecendo ali, mesmo sendo faixa roxa, atacou uma americana de pé, onde o Davidson acabou desistindo porque estava muito justa. E agora, pessoal, nossa organização está passando, está fazendo a higienização do tatame devido ao momento que vivemos aí de pandemia, do Covid, que nós estamos vendo que esse processo faz parte, né, e dá toda a segurança ao atleta e todo o staff que está trabalhando aqui. Com certeza, em todo intervalo de luta, teremos essa higienização, que é necessária para que possamos trabalhar com segurança. E o BJJ Bet não podia deixar de fazer diferente. E realmente a gente pode observar como entrou decidido o atleta Rui Alves buscando a vantagem no placar com seu jogo impressionante de lapela, uma tentativa de ida para as costas que acabou gerando a raspagem de seus dois primeiros pontos. Depois, uma tentativa de costas em que realmente o Davidson acabou defendendo e lembrando que não temos vantagem. E foram um movimento de duas vantagens em que o Davidson acabou não tomando essa vantagem. E nessa conexão aí de lapela com o guarda, os dois de quadril no chão, apareceu uma oportunidade do pé e o Rui Alves não desperdiçou. Inclusive, ele aproveitou muito a regra da faixa preta valendo no evento, né? Ele fez uso de todas as ferramentas possíveis da faixa preta.